Feche seus olhos. Inspire. Respire. Vai relaxando todo o seu corpo. Sinta suas pernas. Seus braços. Seu tronco. Pescoço. Cabeça. Todo o seu corpo. Agora imagine na sua frente os seus pais. Perceba como você se sente. Agora imagine que atrás dos seus pais surgem os pais deles. Seus avós. E imagine que seus pais voltam a ser crianças e recebem no colo dos pais deles. O colo que talvez tenha faltado. O carinho. A atenção. O amor dos pais deles. Perceba como seus pais ficam ao tomar o colo dos pais deles. Perceba o que muda neles. E perceba como você fica ao olhar para isso. O que muda em você? Ao perceber que muitas vezes os pais só nos deram aquilo que receberam. E então imagine aos poucos seus pais se fortalecendo com o amor dos pais deles e voltando a ser grandes. Quando eles estiverem grandes novamente. Quando eles estiverem grandes novamente. Imagine que seus avós ficam atrás deles. Com as mãos nos ombros deles. Como dando apoio que eles nunca deram. Passando a força para eles. E agora imagine que seus pais olham para você e dizem. Meu filho. Nós sentimos muito. Talvez nós não tenhamos conseguido dar a você tudo aquilo que você precisava. Nós fizemos o melhor que pudemos. E é agora olhando para tudo o que você passou. Nós queremos dizer que nós sentimos muito. Aí imagine que você olhando para os seus pais diz. Meus queridos pais. Eu vejo vocês. Eu vejo a dor de vocês. E também sinto muito. Talvez durante muito tempo. Eu só prestei atenção nos seus defeitos. Naquilo que eu achei que vocês fizeram de errado. Ou naquilo que eu achei que vocês deixaram de fazer. E talvez eu tenha deixado de lado o essencial. Que foram vocês que me deram a vida. Apesar de todas as dificuldades que vocês passaram. Vocês não desistiram. Vocês foram fortes o suficiente para passarem a vida adiante. E graças a isso. E graças a isso eu sou possível. Graças a vocês serem exatamente como são. E esse foi o maior presente que vocês poderiam me dar. A vida que eu recebi de vocês. E por isso vocês são os pais certos para mim. Hoje eu percebo que assim como eu. Vocês também fizeram o seu melhor. E foi o suficiente. E vocês são os pais. Eu sou o filho. Vocês são grandes. Eu sou pequeno. Vocês dão. E eu recebo. E agora finalmente eu recebo a vida que vem de vocês. Olhando para isso. Eu recebo a vida que vem de vocês. E com tudo o que custou a vocês. Eu quero que vocês saibam. Que eu também sinto muito. Pois eu sei. Que se eu não fizer isso. Se eu não tomar a vida que veio de vocês. Eu estarei condenado. A repetir as histórias tristes do nosso sistema. Talvez até pelo resto da minha vida. Meu querido pai. Minha querida mãe. Talvez eu nunca tenha dito isso a vocês. Gratidão pela minha vida. Gratidão pela minha existência. Vocês são os pais perfeitos para mim. Agora imagine que você volta a ser uma criança. E que você toma o colo dos seus pais. O colo que talvez tenha faltado para você também. O carinho. A compreensão. A presença. O amor dos seus pais. Permita-se receber tudo isso. Sinta esse momento. E vá se fortalecendo. E voltando a ser grande. Quando estiver grande novamente. Imagine que seus pais ficam atrás de você. Com as mãos nos seus ombros. E passando força. Dando apoio. Guarda essa sensação. Essa sensação com você. E quando você se sentir bem. A vontade. Abre seus olhos. Abre seus olhos. Abre seus olhos.